Bom, pra mim é muito legal entregar esse prêmio, porque é uma menina que desde o começo eu achei que ia dar certo. Não é, Camila Pontinho? Oi gente, eu já tô aqui toda montada em São Paulo, porque hoje é dia de prêmio Glamour. É o segundo ano dessa premiação da Glamour, que diz quem é a melhor blogueira, a melhor hit girl, a melhor cantora, a melhor apresentadora. Fui convidada e vou levar vocês pra conferir tudo, todos os detalhes. Diego também já tá prontinho aqui do lado. E é isso, vamos nessa! Bom, eu fui me arrumar lá no ateliê do Junior Mendes, que é sempre uma farra, porque sempre tem gente lá. Então dessa vez tava a Mariana Rios, tava a Valesca, tava a Fernanda Queula. Foi super divertido. E eu escolhi uma maquiagem mais natural, mais neutra e um cabelo repartido de lado, bem puxado, que eu acho super chique e tá super tendência também. Pro vestido eu escolhi um patibô, todo cheio de franjas, em cores neutras, que ela desfilou no último São Paulo Fashion Week, que eu achei super chique. Amei a minha escolha, fiquei muito feliz. A gente chegou um pouquinho mais cedo, porque o pessoal da revista pediu pra... A gente chega mais cedo pra ensaiar, como seria a dinâmica da entrega dos prêmios e tal. E aí é bom também pra organizar os pensamentos, reconhecer o terreno, pensar como é que vai subir a escada com o vestido de franja. Tem várias questões aí envolvidas. O prêmio tá na segunda edição e é sempre um sucesso, assim, é muito divertido, porque a Glamour é uma revista divertida. Então, apesar de ser uma festa chique, é tudo muito, assim, cool, sabe? Muito relax, assim. É divertido mesmo. Não tem outra palavra pra definir. E dessa vez, muita gente legal sendo premiada. Kefra, Grazi, Thaís Araújo, Ludmilla, mais um monte de gente legal. Bela Gil. E todo mundo vai no prêmio, assim. Você chega lá, você dá dois passos, fala com uma pessoa. Dá mais dois passos e encontra outra pessoa. Então, assim, é uma noite que é muito legal, assim, de todo mundo ficar aguardando. Esse ano, quem apresentou foi o casal Rafa Brits e Felipe Andrioli. E aí, gente, beleza? De boa, boa noite. Boa noite, é interativo. Ele pode responder, boa noite. Boa noite. Peço uma salva de palmas para os nossos 14 premiados e pra todos vocês. E depois da gente ficar um pouquinho lá em cima, todos os premiados confraternizando, conversando, chamaram a gente pra descer e foi a hora de começar o prêmio. E aí a gente sentou numas cadeirinhas ali de lado, todo mundo junto. Fiquei com Dani Falcão, Maria Prata, Donata, Helena. E, gente, esses momentos, esses minutos antes, dá um nervoso, um super nervoso. Porque você fica vendo lá todo mundo que você admira sentado, assistindo, comentando. E já já é a sua hora de subir, subir a escada, agradecer, fazer discurso. Você fica com medo de esquecer as coisas. É muito engraçado. Eu lembro que eu fiquei sentada ali só pensando. Pelo amor de Deus, me chama logo. Que eu quero falar logo isso. Resolver logo isso. E eu não tava mais aguentando ali de ficar na expectativa, né? E quem entregou o meu prêmio foi Lilian Patti, que eu adoro. Então, acompanha, assim. Ela me conhece desde que eu comecei o blog, desde que eu comecei aí nas semanas de moda. Então, realmente, foi muito especial. Bom, pra mim é muito legal entregar esse prêmio. Porque é uma menina que, desde o começo, eu achei que ia dar certo. Não é Camila Coutinho? Camila Coutinho! Uh! Ui, gente, que frio na barriga! Que barriga! Bom, venho aqui. Pode acreditar. Gente, eu só queria agradecer e dizer que eu tô muito feliz de ter o meu trabalho reconhecido por essa revista que eu amo. Que eu faço parte, desde o Indicinho, assim, tanto quanto como leitora, como como personagem da revista. E que é um título que, principalmente aqui no Brasil, ele valoriza, ele reconhece muito o poder do digital. E ele faz isso muito bem. Então, pra mim, é muito especial receber esse prêmio na frente de tanta gente que eu admiro e comemorar os 10 anos do blog. Porque esse ano, eu acho que eu pratico 10 anos. 10 milhões? 10 anos! Eu sou uma mamazinha. Ah, mas 10 milhões tá bom também. 10 anos, 10 milhões. Isso já passou faz tempo. Então, eu quero agradecer a minha equipe, a Andressa, a Carol, que me tá aqui. E o meu marido, Diego, que me apoia sempre. Obrigada. Boa, seu marido é aquele mais alto. É o mais alto. É ótimo esse marido. Olha só, um aplauso de certo, gente. Parabéns pelo seu tamanho. Obrigada. Eu sou muito desconfiado, Diego. Boa palmas, Camila! Camila! Vocês lembram dessa música que é da época de vocês? Mil de nove, você lembra? Você é velho que nem eu? Senhoras e senhores, eu tenho a honra de chamar a esse palco a Dama do Lifestyle. Esse bem médico. Nossa Lady da Whipping, Lelê Sadi. Gente, boa noite. A Camila nem sabe o que eu tô falando aqui. É uma surpresa. Bom, uma noite maravilhosa dessa. Eu acho que um sorriso sempre deixa qualquer look ainda mais bonito. Acho que a Camila não gosta comigo. Gorda? Você entende? Bom, então, há um amor. E eu venho, vou te homenagear, te dando o prêmio de Melhor Sorriso da Noite. É uma noite. Gente, oi, 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 oi. E eu ainda tive uma surpresa, porque eu ganhei, além do prêmio de Blogueira do Ano, ganhei o Melhor Sorriso da Noite, que foi uma premiação da Oral B. E eu fiquei super feliz, né? Porque vocês me conhecem, assim, eu rio muito. Acho que é meio que minha marca registrada. Então, eu acredito muito de verdade no poder do sorriso. Então, foi muito legal. Ganhei dois prêmios, no máximo. A Camila começou o blog dela quase 10 anos, uma brincadeira, né? Ela lia os blogs estrangeiros, os drinks, e mandava os links pras amigas. Ou seja, já fazia aquela curadoria de conteúdo espontânea. É isso, né? É isso, eu vou te dizer que as meninas todas sabem, as blogueiras todas que estão aqui, beijo, come, beijo, tá, sei lá lá, quem tá aqui, me vê. Que é difícil trabalhar com a internet, porque tudo muda muito rápido, né? Então, a gente tem que se adaptar, sempre, se atualizar. Então, e pelo meu prêmio, muito obrigada, meu bem. Muito feliz. Eu já nem acredito no poder sorriso de verdade, quem me parece sabe. E é isso, obrigada, meu amor, obrigada, meu bem, obrigada, Mônica. Vou sair do palco, tô demorando muito. Tá aí, não, realmente, é muito bom esse palco aqui. E depois da premiação ainda teve show de Mariana Rios, teve Thayla e ela de DJ, teve todo mundo se encontrando, tirando foto, foi o máximo. E eu também quero dedicar esse prêmio ao Team GE, a todo mundo que me ajuda da equipe. São 10 anos de blog esse ano, então foi uma premiação muito especial. E é isso, gente. Queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, deixarem os comentários aí. E até a próxima. Beijo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.